Tá, vamos encher a cara. E eu escolhi você. A Lívia vai ser jurada num novo programa de culinária super legal. Vou pra Austrália esse fim de semana. Bem-vinda de volta. Nível de colesterol horrível, expressão arterial nas alturas, não posso aprovar você. É o primeiro passo pra conseguir um ruim carro. Vou melhorar tanto que eu vou arrasar nesse exame médico, então vou voltar pra Nova York e vou me tornar a melhor jurada de programa de TV que o mundo inteiro já viu. Me aguarde. Ai, puta que... A gente pode parar, isso é horrível. Eu corri pela primeira vez. E parece que um caminhão me atropelou. Purificação bonde. Quatro dias de jejum, relaxantes de ervas, acupuntura, ventosa terapia, expurgo fecal e... Tá bom, chega. O tempo anda agradável ultimamente? Ah, tá muito agradável lá fora. Ouçam a sua própria voz. Do que você tem medo? Eu sei lá. Por que você ainda tá aí? Por favor, não toca na minha buzinha. Você não pode esperar pra se livrar da gente, não é? E vai fugir dos seus problemas? Todo mundo tem medo. Mas o que importa é o que fazemos diante deles. Se eu não for essa pessoa engraçada da alma da festa... Então, quem sou eu? Isso é só o início da sua jornada. Se a gente se conhece hoje, a gente seria amiga? Somos amigas porque... ...dividimos uma vida. Aquele era Isaac. É mais gato do que você falou. Sem açúcar refinado, sem gordura saturada e mais legumes. Olha, esse serve de consolação é um vômito vegano. Os australianos são naturalmente engraçados assim? Ah, não. Só eu. Tchau. Tchau. Tchau.